Oi, eu sou a Rati e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer a peruca das 8 do jogo Fortnite. Eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer essa peruca e acompanha que esse mês aqui no canal eu vou ensinar a fazer o cosplay da Zoe inteirinho. Viram esse e outros cosplays aqui no canal, então já curte e já se inscreve pra acompanhar e não perder nada. Bom, enquanto o vídeo vai rolando aí e vocês vão assistindo passo a passo, eu vou comentar algumas coisinhas muito importantes. A primeira coisa é que eu comprei uma peruca mais comprida mesmo, de 80cm, e decidi estilizar, tanto porque eu precisava e eu achei que ia ser um vídeo legal pra ajudar vocês. É muito comum a gente querer comprar uma peruca e não encontrar do personagem que a gente quer, ou então quando a gente encontra, é muito caro, demora muito tempo pra chegar. Então às vezes fica mais fácil a gente estilizar a peruca, transformar ela, do que a gente encontrar uma em si, igual ao personagem. Algumas coisas bem importantes que vocês vão precisar pra ficar igualzinho do vídeo, né, pra peruca de vocês dar certo, é a tesoura. Vocês vão ver que no começo do vídeo eu tô com uma e depois eu mudo pra outra. A tesoura que eu comecei no vídeo tava meio cega, né, então eu troquei e usei uma de costura mesmo. Essa roxinha com verde, ela é de costura e dá super certo porque elas são bem afiadas, a ponta da tesoura é maiorzinha também, então fica muito mais fácil pra gente cortar. Se você tiver de cabelo, ótimo, muito bom. Eu tenho uma de cabelo, mas eu deixo só pro meu cabelo mesmo. E pra cosplay, como acaba cegando muita tesoura, o fio da peruca, eu uso tesoura normal, né, de costura mesmo, né, que a gente corta tecido. De preferência, uma mais novinha que tá mais afiada e fica bem mais retinho os fios. Música 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 Outra coisa também é a tesoura desfiadeira. Ela tem um ladinho de tesoura normal e um lado parece um pentinho. Ela ajuda a desfiar, deixa a ponta do fio mais fininha e ajuda a gente a modelar melhor pra ter o contorno na cabeça, pra ficar mais arrepiadinho. Então, essa leveza que essa tesoura dá, é muito bom pra gente conseguir dar um toque diferente, um toque especial nos nossos personagens. Música Música Outra coisa também muito importante é vocês separarem por mechinhas ou por camadas. Música Música Vocês vão ver que no vídeo eu fiz os dois. Tanto por mecha na parte de cima, eu cortei uma mechinha retinha, peguei um pedacinho dessa, cortei outra mechinha retinha, então você vai cortando, né, mechinha por mechinha, porque é mais fácil da tesoura cortar e ficar mais retinho. Música E por camadas, é legal pra gente poder ter uma noção do caimento das pontas. Música Nesse caso, desse personagem, eu queria que na nuca, assim, no pescoço, ficasse um pouquinho mais justinha. Música Eu achei que ia dar esse efeito, né, de que a gente prendeu e fez duas marias chiquinhas do que simplesmente um chanelzinho com uma puniteia. Eu achei que ia dar um efeito melhor. Música E pra fazer isso, a gente precisa fazer aos poucos. Pega uma fileirinha, uma camadinha embaixo, corta, desfia, pega outra fileirinha, vai cortando. Vai desfriando, vai desfriando. Então vai fazendo por camadas que fica um efeito bem mais legal. Não tem perigo a gente cortar um monte, né, porque a gente se empolga de vez em quando. Até eu, no vídeo, eu me empolguei um pouquinho, ficou um pouquinho curta demais. Ficou bom, mas, assim, bem no limite. Então toma cuidado, pega por mecha, pega por fileira, que aí você tem mais ou menos uma noção melhor pra não se empolgar demais e cortar a fio demais. Porque depois que você corta, já era. Aquele fio não volta mais. Até dá, né, mas tem muito mais trabalho. Então presta bastante atenção. Assiste bem certinho o vídeo. Vai fazendo tudo bem igualzinho assim, eu tô mostrando, que é pra dar super certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quanto ao Pony tem, vocês podem reparar que não ficou aquela costura linda e maravilhosa, porque eu também ainda estou criando experiência nisso. Então eu achei que seria legal compartilhar o que eu descobri sobre a Pony Teio. Dá pra gente fazer nossos próprios Pony Teios sim, como vocês estão vendo aí no vídeo. Mas vocês tem que tomar cuidado, porque como são fiozinhos de cabelo, né, de linha que a gente tá costurando, precisa ser bem aos pouquinhos. Vocês podem ver que eu vou com a pontinha do dedo e vou empurrando os fios pra ficar uma camadinha fina de cabelo e a máquina ir costurando. Se a gente enfiar um puxo de cabelo embaixo da máquina, não vai costurar, vai enroscar e não vai dar certo. Então, pra dar certo essa Pony Teio e costurar os fiozinhos do cabelo, vocês vão precisar dar essa distância de dois dedos, né, vocês vão reparar aí que eu não costurei na pontinha. Eu dei um espacinho e depois costurei na peruca. Então, dá esse espacinho, costura num pontinho pequeno da máquina, o menor ponto que você tiver que costure, tá? Porque o ponto cheio que tá escrito aí, o pezinho da máquina não anda, ele costura no mesmo lugar. Então, tem que ser o menor ponto, mas não pode ser esse ponto cheio, tá bom? Porque o pezinho não anda no ponto cheio. Mas é isso, dá essa distância, vai costurando, vocês vão ver que algumas vezes eu costuro duas vezes no mesmo lugar, eu costuro uma, tiro da máquina os fios e costuro de novo, que é pra reforçar. E toma cuidado também, que vocês vão ver que a gente costura cinco fileirinhas, depois a gente dobra no meio e costura e dobra de novo e costura. Nessa dobra, toma cuidado porque fica um bom tuchinho de cabelo quando a gente dobra essas duas vezes. E se você costurar muito rápido, tem perigo de enroscar ou de quebrar a agulha. Então, quanto mais experiência vocês tiverem na máquina de costura e dominarem a máquina de costura, mais fácil fica de vocês fazerem perucas, costurarem perucas na máquina e tudo dá certo. Eu já vou avisar que tem algumas horinhas, assim, de vez em quando, que até comigo enrosca a linha, né? Eu tava fazendo poniteio, a primeira que eu fiz, teve alguns lugares que eu deixei muito tucho de cabelo, deu uma enroscada na linha, às vezes enrosca mesmo. Então, vai devagar, vai com calma. Se enroscar de vez em quando é normal, se tiver enroscando muito, significa que vocês não tão dominando muito a máquina, tá? Mas vai treinando, vai testando, que é pra dar tudo certo. Tchau, tchau. Agora vocês podem ver que tá tomando mais forma a nossa peruca, né? A gente já fez o chanel, já estilizou a franja, então dá pra perceber que tá tomando forma, né? Só não esquece que vocês têm que amarrar as poniteios. Se vocês não amarrarem, ela fica meio murcha, sabe? Meio caída, assim. Então, pega algum elastiquinho e dá uma amarradinha bem no alto, assim, com alguns fiozinhos, não só da poniteio, mas pega alguns fios do próprio chanel. Então, o pulo do gato é amarrar a poniteio junto com alguns fiozinhos da peruquinha chanel. Isso vai fazer toda a diferença. Tchau, tchau. Uma coisa muito importante pra vocês fazerem com as tesouras. Com a tesoura de costura, é bom sempre com ela deitada, né? E cortando os fios retinho. Vai acompanhando o fio com a mão e corta retinho. De vez em quando, vocês vão ver no vídeo que eu pego ela em diagonal e vou cortando. Então, isso daí também é pra desfiar e tirar um pouquinho do volume e de alguns fios que ficam arrepiadinhos. Mas, normalmente, a gente usa a tesoura mesmo nela mais deitadinha, né? Na horizontal. De vez em quando, na vertical. Já a tesoura de esfiadeira, eu só uso ela na vertical porque senão vai ficar marcado e vai ficar feio. 99% das vezes usa a tesoura de esfiadeira na vertical. Ela é em pézinha, assim. Tá? Porque não vai marcar, não vai ficar aquela coisa, assim, super mega ultra marcada de que você usou essa tesoura. Então, sempre em pézinho, tá? Fica mais bonito, dá um toque especial e parece que levou no cabeleireiro pra cortar mesmo. De tão bonito que fica esse efeito. Então, as dicas foram essas. Eu espero que tenha ajudado vocês nessa nossa conversa aí de algumas dicas, alguns pontos importantes. Se vocês gostaram do vídeo, então, deixa aquele seu like aí pra poder ajudar, dar uma força pro canal. Porque ajuda bastante, né? Divulgar aqui o canal. E também eu saber que vocês gostaram e querem mais vídeos como esse. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque tem muita coisa nova e interessante vindo por aí. Eu espero que vocês tenham gostado, então. E nós vemos no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho